E aí meus manos, como é que vocês estão rapaziada? Só de boas? Espero que sim. Guys, eu tô bem, tá? Graças a Deus, pois sejam aí muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Call of Duty Warzone. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar atualizando pra vocês o meta, tá? Top 7 melhores SMGs pra vocês utilizarem no momento. E pra ficar aquele vídeo dinâmico, igual eu sempre faço, manos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar da pior pra melhor. Mas não que tenha alguma ruim. Todas vão ser muito boas, é a top 7 do momento, tá? Tem até gente que joga com armas piores. E eu vou colocar em ordem Time to Kill. Vou explicar uma vez só pra quem é novo e não entende muito. Time to Kill é o tempo que a sua arma leva para matar o oponente, beleza? Então, quanto menor esse Time to Kill, mais forte a sua arma é, fechou? Então, vamos começar ali do top 7 até chegar na mais braba, fechou? Tá chegando agora novo no canal, não tá inscrito ainda. Pô, tá dando esse mole? Se inscreve aí no canal, pô. Uma meta de 30 mil inscritos e já dropa aquele likezão brabo. Só quem for humilde, deixa o like no vídeo, fechou, rapaziada? Tá querendo comprar um controle como esse daqui, profissional, com paddles, clique de mouse? E, rapaziada, usa o meu cupom lá no site da Stealth Controles, o Will Brabo, e você vai adquirir os melhores controles aí do Brasil, fechou? Quer comprar qualquer pacote do MW, qualquer pacote do Cold War, ou até mesmo passe de batalha pela metade do preço? Isso mesmo, quer economizar? Me chama no meu Instagram, para de dar esse mole, arroba o Will Brabo, você vai pagar metade do preço, fechou? Sobe o like, se inscreve, bora. Vamos lá então, rapaziada, começar aqui a brincadeira, beleza? Eu vou começar do Top 7, antes de entrar ali no Top 5 High Tier Meta Super Mega Power, mas, mano, já vou logo adiantando que todas as armas são muito boas, tá? No Top 7, rapaziada, e no Top 6, eu separei duas armas, tanto do MW, tanto aí do Cold War, que vocês vivem me perguntando nas lives se ainda compensa usar. E eu vou sempre dizer para vocês, rapaziada, cara, dentro do meta, se você for, assim, jogar para não passar raiva, não vale muito a pena não, cara. Agora, se for para você brincar, divertir, fazer um gameplay um pouco diferente, se você grava vídeos para o YouTube, aí tranquilo, aí você pode jogar com qualquer arma, fechou? Começando aqui pela MP5, rapaziada. Essa classe aqui, eu trouxe um vídeo na semana passada, onde eu peguei 27 kills, mano. É uma classe, cara, muito boa, muito rápida, tipo, comparado com as classes padrões que a gente costumava usar no MW, tá? Eu uso aqui a corna desmontável, a fita pontilhada, que te dá mais velocidade de movimento e velocidade para apontar a mira depois de correr, carregador de 45, o laser tático, que ao invés dos 5 miliwatts, ele penaliza a mobilidade. Esse daqui deixa um pouco mais rápido e com uma puxada de mira mais rápida, tá? E o supressor monolítico, ao invés do integral, também por conta da mobilidade. Então, assim, rapaziada, no nosso top 7, tá aí a MP5 do MW, eu recomendo demais vocês usarem. Ela é muito boa, dentro do meta, ela tá com um time to kill de 640, que é, tipo, muito competitivo, vale muito a pena vocês ainda usarem a MP5 do MW, fechou? Entrando aqui no nosso top 6 agora. Aqui eu coloquei a OTS só para dar uma diversificada, mas vocês podem usar tanto a OTS do Cold War, como vocês também podem usar a MP5 do Cold War. Agora, as duas, mano, as duas, tanto a OTS como a MP5, elas têm o mesmo time to kill, tá, rapaziada? O que vai diferenciar aqui vai ser o alcance de dano. A MP5, ela tem 3 metros a mais de alcance de dano, então ela mata, se o seu oponente estiver um pouquinho mais longe, ela vai matar na mesma velocidade, fechou? Ah, eu will, então porque você colocou a OTS, ela tem um alcance de dano menor, só para dar uma diversificada, para não ficar MP5 do MW, MP5 do Cold War. Mas aí, se vocês quiserem, pode jogar, beleza? Essa é a melhor build, na minha opinião, pelo menos para quem joga aí no controle, tá, da OTS 9. Se tu for MT, eu recomendo você tirar, como é que remove aqui no... Vou remover tudo, que aqui eu não sei como é que remove no mouse e teclado. Mas se tu for MT, eu recomendo vocês usarem essa classe aqui, ó, 5 MW, empunhadora brutal e o carregador, vocês usam o último, pronto. Se você for MT, recomendo demais vocês usarem essa build aqui, que ela é mais para hipfire, tá, rapaziada? Para controle, eu não recomendo muito, porque tu vai perder muita mobilidade, fechou? Vindo agora para o nosso top 5, rapaziada, onde as coisas vão realmente ficar interessantes. Vamos lá, rapaziada. Arma guerra, manos, por que arma guerra? Vou explicar para vocês. Eu entrei no site ontem à noite, hoje de manhã também. Por que eu tive que entrar hoje de manhã? Eu estou gravando esse vídeo, são meio-dia e 50. Acabou de sair um patch note, vai ter uma atualização uma hora, ou é, já foi atualização, não sei. Do patch note, onde algumas armas foram modificadas, foram poucas coisas. Por isso que eu precisei verificar novamente para não ver se teve nenhuma alteração, então esse vídeo está atualizado, fechou? Arma guerra está no nosso top 5 de time to kill, tá, rapaziada? Ela está extremamente boa, recomendo demais. Vocês usarem, tá? Só o controle de recuo dela, que é um pouquinho chato. Por isso que eu montei essa build aqui. Hand stop, pontilhada, que vai te dar recuperação de recuo de controle e também de disparo inicial. Aquele coice inicial que ela dá, essa empunhadora pontilhada vai segurar melhor. A de polímero, ela segura melhor em disparos contínuos, se ficar segurando. Só que é difícil tu ficar segurando o dedo numa SMG, já que é combate de perto e você mata os oponentes muito mais rápido. Por isso, eu recomendo vocês usarem a empunhadora pontilhada, fechou? Aqui na vantagem eu coloquei concentração, que vai aumentar bastante também, tá? O controle de recuo após você começar a atirar. E o resto eu coloquei mais para time to kill mesmo. Eu forjei recuo. O cano é obrigatório, mano. Não usem nenhum outro tipo de cano. O bot 315 é o melhor. O carregador, tanto faz. O de 34 vai fazer o time to kill dela ficar muito alto. Porém, essa arma cospe muita bala. É absurdo a quantidade de bala que ela cospe, rapaziada. Então, não recomendo vocês usarem o cano. O cano, ó. Esse carregador aqui de 34 projéteis. Usem aí o de 60 ou o de 42. Mas o de 42 eu ainda acho que é pouco, tá? Então, recomendo vocês usarem o de 60 PRJ. Coronha dobrável pra te dar mais velocidade de movimento e pra atirar depois de correr. A vantagem 2, rápido. Refletor e slate. E é isso, rapaziada. Eu acho que aqui na nossa arma guerra, essa é a melhor build pra ela. Acho não. Essa é a melhor build pra ela de time to kill, fechou? Vamos aqui agora pro nosso top 4, tá, rapaziada? O que eu recomendo vocês usarem no momento. E o top 4 vai pra ela mesmo, rapaziada. Stain. Mano, a Stain é muito boa. Se vocês ainda não usaram, mano. Não usaram a Stain. Não usou. Que isso. Se minha mãe tivesse aqui, ia me dar logo um peteleco, moleque. Se vocês ainda não usaram a Stain. Mano, usa essa arma. Tu vai parecer o Sonic sem chinelo, papai. Ela é muito. Eu acho que ela é a arma mais rápida do jogo inteiro. Ainda mais usando esquelética, fita, acrobata rápido. Essa última coronha. O principal da Stain, rapaziada, é o quê? Refúgio de recuo padrão. O cano que vai influenciar diretamente no time to kill. Eu recomendo vocês usarem. O de alta cadência, tá? Que ele vai disparar mais balas, automaticamente vai matar o seu inimigo mais rápido. Se você for um cara que estuda, igual eu, que pesquisa bastante meta e que vê estatísticas e tudo mais. Tipo, febrão de meta. Você vai me corrigir e vai falar. Pô, Luzão. O de 50 você sabe que não é o melhor. O melhor pra ela é o de 36. Ele é o que dá mais time to kill. Vai deixar ela com a cadência maior. Porém, é apenas 36 balas e é só 19 milissegundos que muda no time to kill, rapaziada. Então, assim, caras, usem o de 50. Vale mais a pena, tá? Você não vai... Mano, cara, usem o de 50. Não compensa você perder 14 balas por 0,19 milissegundos. Na minha opinião, pelo menos, não vale a pena. Então, recomendo vocês usarem o de 50. Agora, se você for bem cri-cri, quiser deixar ela extremamente forte, com apenas 0,19 milissegundos a mais, aí você usa esse aqui. Aí você pode até falar, pô, Luzão, mas na Type você fala que compensa. Claro, a Type muda muito time to kill. A Stain não, é pouca coisa. Então, uso de 50, rapaziada, tá bom? Uso de 50. O resto é padrão, fita esquelética. Se quiser, pode mudar pra aqueles lá, Hand Stop ou aqui a pontilhada, tanto faz. E aqui as vantagens também, pra você deixar ela muito mais rápida, fechou? A Stain ganha aí o nosso top 4 fácil, fácil, beleza? Agora, entrando no principal, o nosso top 3, guys. Agora é onde as coisas vão realmente ficar boas. Então, vamos lá, hein? Começando aqui pela H4 Blixen. Ela foi corrigida, tá, rapaziada? Esse cano aqui, que era o que o pessoal mais tava usando, esse primeiro, eles deram uma corrigida nele. O alcance de dano dele foi nerfado, era 17 metros, agora tá 15 metros. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver com esse 17, mas era 17 metros, agora é 15. Eu recomendo vocês usarem aí, perdão, o cano Johnson, que foi nerfado. Tô viajando aqui, rapaziada. Ele era 17 metros, agora é 15. Esse daqui é 9 metros o alcance de dano dele, se eu não me engano. O que vai mudar desse cano pra esse aqui, rapaziada, é que esse aqui te dá um pouco mais de velocidade de movimento. E esse aqui te dá um pouco mais de alcance de dano e velocidade de projetos. Ou seja, o alcance dele é melhor. Por isso que eu acabo usando ele, mas, mano, isso aqui, tanto faz, véi. Se você quer dar uma ruxada, você usa esse primeiro. Se você quer jogar um pouco mais tranquilo, usa esse terceiro Johnson, fechou? O resto da classe é padrão, não teria muito o que falar. Da H4, ela já tá sendo muito usada aí nos metas de hoje em dia. Eu ainda continuo usando o Mark Esquelética e a empunhadora de fita, mas mesmo a pegada. Você pode trocar pro Handstop, ou aqui você pode trocar pro Dipolímero, ou, sei lá, pro Pontilhada, pra melhorar o recurso de disparo inicial. Mas eu quero Full Mobilidade, então eu acabo usando essa classe aqui com a coranha removida também. Esse é o nosso Top 3 de Time to Kill, tá, rapaziada? Vindo aqui agora pro nosso Top 2, Type 100, rapaziada. Perdão. Arma extremamente, extremamente forte, tá? Principalmente se você acertar tiros de HS, tiros na cabeça do seu oponente. Ela tem um multiplicador de HS extremamente forte. É absurdo, o Time to Kill dela vai pra, tipo, mano, 200... Cara, é absurdo, velho. Você evapora o cara se você acertar tiro na cabeça com a Type 100, tá, rapaziada? A classe é essa, reforje recuo, último cano, beleza? A coranha é a segunda pra te dar mais velocidade de movimento. Mesma pegada, Mark Esquelet, punhadora de fita pra te dar mais velocidade de movimento, já que ela é uma arma bem pesada. Mas se você tiver problema com o controle de recuo dela, que a oscilação de mira ali, enquanto você tá mirando, a mira fica meio que sambando, tá ligado? Você pode vir aqui, mesmo esquema, tá? Hand Stop, e aqui, Polímero. Vantagem um fervoroso, que é pra você não ter aquele atraso pra atirar. Tu vai clicar em Insta, a arma já vai tá atirando, não vai ter tempo de ADS. E vantagem dois rápida, é claro, né, pra carregar. E aqui, rapaziada, é meio que, pô, obrigatório, né? Vocês têm que usar o carregador de 36 projetas pra deixar ela extremamente mega fucking overpower, tá? Não compensa usar este 48, que é a que a maioria do pessoal da gringa usa lá, tá? Não recomendo. Então, nossa, tô gripado, rapaziada, aí. Top 2, fácil, fácil, fácil pra vocês usarem no momento, fechou? Acho que não é novidade pra ninguém. E no top 1, rapaziada, a Mark V, sim, essa arma é simplesmente sensacional. Tem uma mobilidade muito boa, não é a arma mais rápida do jogo, ainda acho que a H4 tem uma mobilidade melhor. Mas a Mark V, mano, ela é extremamente forte. Ela ganha da Type 100 de Time to Kill, ou seja, ela mata mais rápido. Se tu bater frente a frente, os dois acertarem só tiros no peito, você e seu inimigo, mano, você vai morrer se você não tiver uma Mark V, tá? Então, mano, no momento eu acho que a Mark V não tem como, velho. Ela é muito forte, mas é claro, pode usar a Type, pode usar a H4, todas vão estar aí extremamente competitivas, fechou? Refúgio de recuo, o cano é o bot. Esse cano aqui, Perfeto Lesto, ele foi nerfado. Eu não vi exatamente no que ele foi nerfado, mas eu acho que foi o range dele, o alcance de dano. Mas eu vi que ele foi nerfado, tá, rapaziada? Mas acho que ninguém usava esse cano aqui, sei lá. Eu continuo usando esse último cano, que ele é o cano de cadência. É o que deixa o Time to Kill dela competitivo. Se você usar qualquer outro cano, ela vai perder pra Type 100 e vai perder pra H4, tá? Pra deixar ela top 1 meta, é obrigatório você usar o cano de cadência, fechou? Acho que é, mano, cadência nas armas do Vanguard é o que faltava no começo do jogo, né? E agora elas estão melhores, imbatíveis em relação à cadência. Lente, refletor e slate. A coronha eu uso a primeira pra te dar mais velocidade, mas você pode usar essa imérito aqui, que te dá um pouco mais de recuo. Controle de recuo, na verdade, né? Ou essa última aqui, também te dá estabilidade de mira e controle de recuo. Eu prefiro mobilidade, então eu uso a dobrável, vantagem 1 fervoroso, vantagem 2 rápido, fita esquelética. O carregador, esse de 64, ele foi nerfado a velocidade de movimento dele, rapaziada. Então você vai ficar, tipo, muito pesado com ele, pelo menos nas estatísticas do site, tá? Não sei na prática, não cheguei a ver na prática depois que foi atualizado, tá? Mas aí, eu como não queria ter dor de cabeça, eu já troquei direto pro de 48 projéteis, mas aí é muito a gosto, tá? Pode ser que o de 48 projéteis te deixe um pouco na mão, se você for jogar trios ou quadros, fechou? Alongada e pronto, rapaziada. Essa é a top 1 do momento, tá? Considerações finais, manos. Vocês podem jogar com qualquer uma dessas armas. Focar aqui no top 5, né? O top 6 e o top 7 é armas ali mais pra, pô, armas do Vanguard, armas do MW, que ainda vale a pena vocês usarem. Mas aqui no top 5, rapaziada, vocês podem usar qualquer uma. Você vai ter 50% de chance de matar e 50% de chance de morrer. Vai muito dar sua habilidade. E que se você não treinou ainda, a mira tem vários vídeos aqui, eu posso deixar um aqui no card de como você treinar a sua mira e como você melhorar. Tem uma precisão melhor, fechou, rapaziada? Sobe o like no canal, se inscreve no canal, para de dar esse mole, deixa um comentário positivo, deixa um comentário aí embaixo de qual arma você achou que faltou aqui. É claro, tem outras armas boas, mas essas são as melhores. Então, indica aí embaixo a arma que você achou que faltou eu mencionar nesse vídeo, fechou? Lembrando, hein, quer comprar o pacote de batalha, o passe de batalha, o pacote de batalha, tanto faz. Quer pagar mais barato, metade do preço, me chama no meu Instagram, arroba eu, brabo. Quer comprar qualquer pacote do MW ou qualquer pacote do Cold War, me chama lá também no Instagram, que você vai pagar muito mais barato, fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem com Deus, tamo junto e até o próximo vídeo ou a próxima live, fechou? É nóis, valeu e fui! Vamos agora aqui para o nosso top 4, rapaziada, do momento, tá, que eu recomendo vocês usarem. Peste! Peste!